Música Oi amores, tudo bom com vocês? Oi amores, hoje decidi fazer um vlog do meu dia a dia para me mostrar para vocês, tá? Hoje são dia 10 de abril, hoje tem um evento à noite lá no shopping, é o final do Clube das Noivas, como vocês acompanharam no Snapchat. Então decidi fazer um vlog desse dia, tá? Eu estou já aqui em casa, estou esperando uma amiga minha chamada Samara, que também é super leitora do blog. Ela vai fazer uma trança no meu cabelo, estou super ansiosa para ver como é que vai ficar. Aí estou esperando ela, agora são 3h40, ela chega mais ou menos 4h15, por aí, assim quando chegar eu mostro para vocês, tá? É assim, é a primeira vez que eu vou tentar fazer vlog de celular, tomara que dê super certo, porque assim fica melhor para eu ficar fazendo sempre vídeo, vlog para vocês, mostrando o dia a dia. Eu coloquei lá no Snapchat, né, para vocês votarem, se vocês queriam vlog hoje, e eu fiquei super feliz com o resultado, não sabia que vocês amavam tanto o vlog, gente, que legal. Aqui dê bastante certo com o celular, porque aí eu faço mais vlogs para vocês, mostrando o dia a dia, bagunça, o que for, tá bom? Então vamos lá, vamos esperar agora, né, a Samara chegar, que aí eu mostro para vocês o penteado que ela vai fazer em mim. Gente, olha só quem chegou, a Samara. Ela está fazendo a trança aqui em mim, tá, para o evento de hoje à noite. Estou super ansiosa, a gente está aqui super indecisa, né, Samara? Muito. Qual trança vai fazer, ela sabe tantas tranças que a gente não sabe nem qual que faz. Mas a gente está querendo, assim, uma trança lateral, porque combina com o estilo do vestido, porque o vestido é tipo meio princesa, sabe? Todo de renda, ele tem a manguinha comprida. E aí a gente já está analisando mais ou menos o look, né, e a gente quer alguma coisa que combine. Gente, olha só. O neguinho comprou isso aqui, que eu pedi para ele comprar lá na farmácia, que é urgente. Esse é o fixador para cabelo, só que eu nunca usei ele, eu queria ter a opinião de vocês. Comenta aqui embaixo, me dá, assim, outras opções de fixador legal, assim, para trança, para penteado. Porque eu tinha um fixador aqui em casa que eu usei uma vez, deixava meu cabelo duro demais, horrível. Aí a gente comprou isso para fazer um teste, a gente ainda vai fazer. E aí deixa aqui embaixo opiniões de outras opções que eu vou amar, tá? O que é que eu comprei o mesmo, né, sério? O que é que eu comprei? Eu quero ver se alguém vai bagunçar a minha trança hoje. Eu quero ver se alguém vai bagunçar a minha trança hoje. Olha aí, ó. Gente, aí agora, ó, pois a trancinha já é maravilhosa. Mas olha aqui, ó, deixa, né, falta maquiagem para dar o tchan. Nós vamos fazer agora uns cachinhos aqui, ó. Esse já é os cachinhos que eu faço, mas a gente vai deixar mais um alumínio. Eu sempre uso esses papéis alumínio aqui com chapinha. Depois eu vou fazer um vídeo para vocês. Na verdade, eu tenho um vídeo bem antigo aí no canal, mas eu vou fazer um outro vídeo mais novo, dando para vocês esse truquezinho básico. Mas é bem facinho, a gente pega assim o cachinho, faz os dedinhos aqui, assim, ó. Pega o papel de alumínio, coloca aqui assim, ó. Coloca o papel de alumínio, dobra. Ok. Dá mais uma dobrinha. Vem com a chapinha e encaixa aqui. Só isso. E aí dura, em mim, dura os três dias. Tá? Vamos fazer de novo. Só puxa, ó. Puxou. Desmanchou o cachinho. Olha aqui o cachinho como fica, ó. Olha que legal, gente. Muito bom. Olha esse. E aí fica, ó. Dias. A durabilidade é ótima. Pronto. Olha aqui, ó. Faça isso aqui, ó. Vou dar aquele problema. Nessa, olha. Olha como tem problema. Esse daqui. Porque essa parte de baixo, eu quero que ela fique longa. Gente, olha só o que finalizamos. Que legal, tá bom? Agora vou vestir o vestido, vou indo me maquiar. E o legal, a novidade super boa, que a Samara vai sortear, tá? Eu vou deixar aqui embaixo o Facebook dela, o Instagram dela. Ela vai sortear um penteado, assim, com trança. Ela faz qualquer tipo de trança, né, Samara? Todos os tipos. Todos os tipos, se você quiser. E o Boca, ela tem um preço ótimo. É, não, Samara? Isso é verdade. Até com os lançamentos de trança, aqueles que é bem divulgado no Instagram, no Facebook. Boa aqui. Tudo, 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 tudo ela faz. Eu não falei pra vocês que ela é a musa da de trança. Não adianta, gente. Ai, Jesus. Ai, eu vou deixar aqui, tá bom? E o banner vai estar lá. Amei! Vou arrasar na festa. Olha aí quem me arrasou no penteado. Uhul! Gente, olha só. Eu procurei um cinto todo, assim, de pérolas. Só que eu não consegui achar. Então, eu tive uma ideia. Eu comprei um gripe, que é o mesmo, praticamente, do vestido. Aí, eu pensei assim. Vou colocar ele aqui. E comprei esse laço aqui. Isso aqui, gente, é de pôr na cabeça, de criança. Aí, eu vou cortar essa meia. Essa meia daqui, eu vou cortar. E vou colocar. Olha como é que vai ficar bem legal a ideia. A ideia é mais ou menos assim. Vou colocar esse aqui na cintura. Deixa eu guardar aqui assim. Deixa eu te filmar. Aqui. É mais ou menos assim, ó. Vou colocar porque, assim, vai marcar mais a cintura. Vai deixar mais, sabe? Dá aquele mais um charme, assim, no vestido. Porque o vestido já é bastante bonito. Mas, assim, dá mais um glamour. Aí, eu vou colocar ele aqui. E vou cortar essa meia, tirar a meia. E colocar esse laço aqui, olha. Mais ou menos assim, ó. Que eu vou costurar agora. Tomara que dê tempo. Ainda tem minutos pra poder costurar. E eu acho que vai ficar mais bonito, ó. Mais charmoso. Agora nós vamos maquiar. Tô esperando o neguinho se arrumar pra gente poder ir. Então, vamos lá. Acabei de chegar na Boteograma, tá? E a gente vai fazer minha maquiagem. Aí eu vou mostrar pra vocês. E aí Música Olha só quem veio hoje prestigiar esse momento Vai aí, deixa aqui, todo sério Estou indo, está indo Minha mania também, olha Carreguei hoje, tem que conseguir Tem Lê de minha amiga E tem da Ai, blogueira Estamos, acho que a gente chegou cedo demais Ou está atrasada, é uma coisa dessa Só que a gente está aqui aguardando Só tem a gente sentada, dá para acreditar Um negócio desse Acho que a gente adiantou muito Gente, olha que coisa mais fashion e fofa do Ricardo aqui no Chefe Olha o que ele trouxe para a gente, blogueiro Para experimentar em primeira mão É muito pratinho, exclusivo para a gente Muito legal Adoramos, obrigada, obrigada Agora vamos decorar Olha a cara dele de alegria que vai comer agora Música 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 O que é o que é o que é o que é? Ele é o responsável por toda essa evento maravilhosa que eu mostrei nas redes sociais para vocês. E vou dar um pouquinho a palavra aqui para ele a respeito do evento, como é que foi, se ele gostou, se realmente trouxe a expectativa que ele queria mesmo. Claro, estamos muito felizes com o Clube das Númeras Maria, a segunda edição, que superou todas as nossas expectativas, o público compareceu. E graças aos blogueiros que estiveram divulgando todo esse trabalho, foi sucesso total, realizamos da região norte, nós realizamos o primeiro casamento dentro do choco, nós somos a primeira empresa, então estamos muito felizes ao vivo, exatamente. Então, a toda a programação, os seis dias de programação foi maravilhoso, e aí fechamos com o Chaco de Ouro, com o Clube da Maria, para todos aqueles que estiveram conosco nesse projeto. Foi muito bom, gente, eu mesmo tenho que agradecer tanto o carinho, a gente está muito grato com o Clube do Clube, ficamos super felizes com o evento, realmente trouxe muitos, com visão das tendências de decorações de casamento, então eu só quero agradecer, obrigado. Eu é que agradeço a presença de vocês, que foi fundamental para esse projeto, agradeço também a divulgação com vocês sociais, eu confesso que eu sou apaixonado pelo trabalho de todos vocês, espero que na próxima edição eu possa ter vocês conosco. Obrigada. Gente, o evento acabou, graças a Deus foi maravilhoso, fechou com chave de ouro, a gente está super feliz, tá bom? E outra, se vocês sempre gostam de vlog, que eu mostro meu dia a dia, curte aqui, deixe um comentário que eu vou amar te responder, tá bom? Um beijo, continue acompanhando o vlog Novo Modo e até mais! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.